Gente, eu estou com esse microfoninho que eu achei muito chique, que é da Bia Play. E a gente tá aqui na BGS 2023. Bia, tão bom estar aqui com você. Ai, eu nem acredito. Não quero nem pagar mais mil como eu paguei ontem, mas tudo bem. Ó, faz o seguinte, se apresenta aí pra galera. Esse microfone dela é maravilhoso, gente. Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você, fala o que você faz e tudo mais. Tá, eu sou a Bia, né, do canal Bia Play. Tô aqui com a Moni perturbando nela. A gente tá gravando o vídeo aqui. E, bom, eu sou criadora do Bia Play, né, também falo de jogo de terror lá, de Resident Evil. Inclusive, né, eu tenho que mencionar que o site da Moni é um site muito visitado pela minha pessoa. Principalmente pela parte de tradução, que eu acho incrível. E é isso, gente. Continuem aí focada aí no vídeo e vamos lá. Ô, gente, não tá muito bem enquadrado, não. Porque, assim, o Teteu saiu e ele que é o rapaz técnico aqui. Isso aí, tá cortando sua cabeça. Mas, é assim, a gente faz o que a gente pode. E a Bia, gente, ela me deu uma sacola cheia de presentes. E ela tá brava que ela falou que era pra eu abrir sozinha em casa. Eu falei, não, não, eu quero ver, eu quero mostrar pras pessoas. Eu quero que você veja a minha ração com os presentes, entendeu? Então, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Vamos abrir. Pra vocês. Ó, tudo, é tudo artesanal, hein. Tudo artesanal. Eu vou começar... Vamos ver, primeiro. Eu vou iniciar no café, pra ter ensado, tá? Eu sou. Gosto muito de café. Nossa, a Jill no Multiverso é da loucura, cara. Que demais. Olha isso, gente. Olha isso aqui. É JJ. Juju. 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 Muito bom. Jill no Multiverso. Cara, eu amei, ó. Tem até o nome aqui, ó. Jill no Multiverso. Ai, eu amei. Amei, 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 amei. Eu vou perguntar pra você aqui. Quem é o seu personagem do Multiverso da Lessa Flama? Ah, o Joel. É, o Joel. É, tipo... É, o pessoal fala muito, né? Ai, quem é o... Ai, porque ele é o verdadeiro vilão. A Lessa Flama, eu não vejo as pessoas como vilãs. Eu acho que... Tirando o David. Mas, é... Eu acho que as pessoas estão ali naquele mundo fazendo... Que elas fodrem, né? Então... Eu também, eu não sei o que tem que me dar ele como vilão, cara. É, eu não... Eu não vejo ele como um vilão. Eu acho que ele é um cara que... Ele perdeu a humanidade dele quando a humanidade ruiu. E aí a Ellie fez ele recuperar a humanidade dele. E ele sacrificou o resto da humanidade por isso. Então... Nossa, falei bonito agora. Gente, tem mais uma. Mais uma. Mas agora é com a Ellie. Jill no Multiverso. Até agora é com a Ellie, olha só. Nossa, que lindo, cara. Olha aí. Você que fez os desenhos, as ilustrações? Não, eu não vi. Não, eu não vi. Ah... Não, eu não vi. Não, eu não vi. Só ele... É, mas aí ele fez. Nossa, lindo, cara. É, eu não vi. Não, eu vi. Não, eu vi. Não, eu vi. Olha... Olha... Só dos database, é... Tá meio paradinho agora. Porque assim, na verdade, o Dela Cibos Database, ele é meu e da Alice. Mas a Maria Lorinha é Alice, né? Aí a Alice passou por muitos problemas e tal. Então, foi muito complicado, assim, sabe? Agora, ela ainda tá se reerguendo. Ela passou por mudança até de cidade. Ela fez uma linda muito interessante. Eu falei, mas eu falei, mas eu tava no Japão quando ela fez. Então, eu não consegui participar, mas... Vejam lá depois, gente. É, deixa eu embrulhar também, senão até a pouco eu vou acabar quebrando. Não, mas é que eu sou meio meio atrapalhada. Aí eu sou meio me desastrada. Pronto. O seu próximo, o seu próximo. Ai, gente, que fofo. O desenho dela. É a versão tib da Bia. Ai, que gracinha. É a Bia Chan. Deixa eu abrir aqui. Eu não quero estragar. Eu tenho que dar uma cancela, deve ser para a mão. Ai, eu quero. É, eu acho que ela não aponta até adesivo. Nossa, muitos. Tem uma marca lá, que é a B-Side Label. E eles tem adesivo de tudo. É adesivo à prova d'água, à prova de calor. É que é a marca, né? Ai, eles tem loja até dessa marca. Ai, eu fui umas duas lojas deles e vim em outros lugares também eles vendendo. E toda vez eu achava algum que eu não tinha de Resident Evil. Eu acho que tem... É. Então... É. É que assim, o que eu já ouvi falar, não só para Resident Evil, né? Mas é que o Brasil é uma empresa muito burocrática para trazer as coisas. Então, fica esbarrando em muita burocracia do nosso país. Então, é complicado. Vamos lá. Ai, meu Deus! Eu amei! A Dio... As duas no porão aqui. Olha o porão. Tem até um dinossauro no porão. Agora a Dio já saiu, né? Agora está só a Regina aqui, ó. A foto antiga delas no porão. Agora a Dio não está mais, mas a Regina está lá, ó. E esse outro broxinho também. A Ellie e a Dio, né? Eu gostei que o presente tem tema. Dio no multiverso. Cara, que coisa maravilhosa, sabe? Você vê que a pessoa realmente se importa quando ela cria até um tema para o presente, assim, sabe? Ai, eu amei. Também é só para o próximo, né? É... Tira a minha... A minha... Toque um. Aqui... Agora vamos para a próxima. Mais uma vez e vinda. Não quero estragar. Ai, mãe. Não quero estragar. Ae, foi. Bora. Olha, gente. Não saiu no Brasil, mas a mãe tem. Gente, ficou lindo. Ó. Dio. Vou tirar do plástico, né? Para dar menos reflexo. Ó. A coisa mais linda, cara. O que você vai pondo? O que você vai pondo? Tem do Chris também, ó. Essas artes, essa arte da Jill e essa do Chris aqui, ó. É do Death Island, tá, gente? Eu ainda sou. É, de... Ah, 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 esse aqui. Ah, que legal, isso aqui. Ele forma... Quase forma foto. Quase forma artwork. Quem não sabe, tem que ver o vídeo. É, exatamente. Tem vídeo depois, tá, sobre isso. Ó, Claire. E essa artwork da Claire, ela é conjunta com essa do Leon, né, ó. É uma artwork clássica do Resident Evil 2. Dá pra ver até o ombrinho dela aqui, ó. Então, é... É, aqui, ó. Vê que forma um... Quase aquelas figurinhas, sabe? Dupla. De álbum. De álbum, é. Olha, gente. Nossa, e olha, parabéns por achar uma arte do Paul de Verônica em alta resolução. É difícil. É difícil. Acho que essa daqui é uma das poucas que eu vi na internet. Mas é linda, linda, linda. É uma coisa que me surpreendeu muito, né. Mas remakes tá no seu ocupário, tá? Eu já... É isso, né? É o coração que eu não... É que, né, eu amo Resident Evil 4, eu cansei de mentir pra mim mesma. Como? Não, mentira. Os 4 clássicos eu gosto, mas ele não era meu top 5. Mas esse remake tá... Inclusive, ó. Coisa linda. Cara, essa imagem é linda. Linda. O pessoal achava no controle, consegue fazer um ângulo diferente pra gente que a gente consegue não consegue. É. Fecha a câmera, aí tem no trás, sei lá. É, é, porque assim, apesar de ter o modo foto, quando é em cutscene a gente não consegue alterar, né? Ó, linda. Foi linda, linda, linda. E pra fechar, né, com chave de ouro, a rainha, né? Rainha, digo. Nossa rainha. Linda. Ai, eu amei. Guardar aqui de novo. E vamos pro último. Vamos pro último. Então, vamos lá. E a Jill é sua personagem favorita também? Sim. Sim. Vamos lá. E agora, pro último e não menos importante, estamos num quadro, ó. Um quadro, ó. E até um quicbem, gente. Olha que fofo. E que bem. Ai, eu amei. Ai, foi o meu avô. Deixa eu ver. É, sim. Não adianta ficar com vergonha, porque assim, o cenário é de qualquer forma. Então, tipo assim, as pessoas vão ver de qualquer forma, entendeu? Não é cinegrafista? Não é cinegrafista? Na verdade, ele é o cinegrafista, mas ele... Ai, meu Deus. Que linda. Olha isso. Que arte linda. Nossa, eu amei. É aquela do Marvel vs. 4 com 2? Acho que é linda, linda, linda. É, eu acho que é... Só que ela tá estilizada. Mas é muito linda. Também não tem uma melhorada de amor. Óbvio que tava meio engraçado. Não, ficou linda. Ficou bem linda mesmo. Obrigada, Bia. Cara, eu acho que essa personagem é a melhor do que a gente falou. Ai, que mostrou, gostou. Eu amei. E assim, nesse clima de amor, que a internet tá precisando de amor, e a gente encerra esse vídeo, e depois vocês vão lá no canal da Bia também. Vão lá no canal dela, nas redes sociais dela, pra também retribuir, né, o carinho que ela tá me dando com esse presente. Que foi, menina. Eu tô tímida, gente, tá? Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô nem claro de estar assim, do lado da Monique tão perto, assim. E eu também sou tímida. Sério? Não. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.